Sete minutos para oito, ele vai levando para o meio e bateu para o gol! Gol! Laço! Adlino para o 22! Quase oito minutos, primeiro tempo, Arena de Munique! Não adianta o Abiath gritar, talvez para a marcação chegar, mas para que ele chegasse na bola, praticamente impossível, porque a batida do Xagli foi bonita, olha só como ele vai bater de pé esquerdo! Com curva, tirando do goleiro, batendo no canto direito do Abiath! Xagli número 22! O Tottenham abre o placar contra o Milan no torneio de Munique, valendo a terceira colocação! Para você curtir aí, como ele sai da marcação, deixa para trás! O Calabria, e finaliza bem de chapa! Um para o Tottenham, zero para o Milan! É, trouxe a bola da direita para o meio, ali na meia... A gente vê toda a arquibancada da Arena de Munique, cobrou rapidinho o escanteio! Olha o espaço que tem ali, o time do Tottenham! Bateu para o gol! Gool! 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 Do Tottenham! Aos 25 minutos do segundo tempo! Cobrou o escanteio rapidamente, ele estava próximo ali o escanteio junto com o Lamela! Cobrou rapidinho, saiu para a tabela! Fica no chão aí o Calabria reclamando de uma pancada no rosto! Está no chão o número 96, o lateral esquerdo do Milan! E lá no placar está 2 para o Tottenham, 0 para o Milan! A tabela saiu, foi um problema com o Calabria fora do lance! Porque no lance aí, ó... No passe para o Carroll e a finalização dele, tudo perfeito! Mason com o Calabria... E braço para lá, braço para cá, atinge o rosto enquanto isso a jogada se desenrolava! E o Tottenham fazia 2 a 0, 2 para o Tottenham, 0 para o Milan! Que metida de bola bonita e que batida linda do Carroll! Em curva também, ladro de dentro do pé esquerdo! O Donnarumma ainda tocou nessa bola! Tocou! Mas não deu não, hein? 2 a 0, Tottenham! E agora vai ficar mais complicado com o Milan! Caminhando para ficar com a terceira colocação, o time inglês, desse torneio de Munique, 2 a 0 sobre o Milan! E a bola enfiada para o Carroll foi do Inks... Lindo!